Fala galera, eu sou o Brunotis. Pessoal, saiu um código grátis pra todos os jogadores de PKXD. É pra todo mundo mesmo, não tem limite. Mas vocês tem que correr galera, porque pode ser que eles removam a qualquer momento. Vou colocar na tela, mas deixa teu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos nessa maluco! Bom pessoal, eu tô aqui com minha conta, eu já digitei o código na conta do AgenteXD. Eu vou sair aqui e vamos ver o que é que vai sair nesse código, mano. Vou fazer o logout aqui, já fiz na verdade, vou logar. Vamos lá, já volto com vocês. Beleza galera, voltando, vamos ver o que é que ele ganhou aí, o AgenteXD. Ok, aprovado, aprovado. 5 mil moedas! 25 gemas! Meu Deus, 5 mil moedas e 25 gemas grátis pra todo mundo de presente aí do PKXD. E qual é o código, Brunotis? Vou colocar aqui agora pra você, ó. Na tela, bem grande, ó. Eu vou digitar aqui, mas vou colocar algo por cima. O código é H4PPY4Y34RSPKXD. Então, resgate agora o teu código de gemas e moedas grátis pra todo mundo, mano. Corra, que é por tempo limitado. Beleza? Valeu galera, deixa o like. Até a próxima e tchau! 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 Tchau!